Música 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 E não de amar o petróleo Fiz muita gratidão Aos que te ajudaram a ser O guardou triunfal caminhão Forte e firme este beijão de ser Que saudade do céu encantado A gigante Maria Fumaça Salve aqui! Que é o pão branco Que é o pão que fez prosperar Que é o frio do sol Que é o calor do verão Que o inverno indica chegar Que é o progresso avançar Não importa a estação Os meus filhos sempre vão te amar